Aleluia! Bitu menaza guria sema la muga tu na ta futa a kufwa Ana rapidita na sema na surube na mochi Anekariza suruba yote Ejimia! Ketubujumbo surube na la muga enaleta menaza Bitu menaza guria sema la muga tu na ta futa a kufwa Ana rapidita na sema na surube na mochi Anekariza suruba yote Ejimia! Wempepo, wempepo Wempepo, wempepo Tuka Una labisa ma esala ambu yote Ketubujumbo suruba Tuka Ketubujumbo suruba la muga tu na ta futa a kufwa Aleluia! Una bamba bua nangu miyo na labisa na mutuika lutuku Tuka Ketubujumbo suruba la muga tu na ta futa a kufwa Una bamba bua mamu na pula bita mbolo neba fika kabelo Tuka, wende mbari na mi Tuka, wende mbari na mi Desgraçou e neguia mudando a semanovelas Toca, Wengembari Nami Wempepo, Wempepo Wempepo, Wempepo Toca, Aleluia Tocca, Wengembari Nami Toca, Wengembari Nami Minanta, Kunuka, Narupu, Yamate, Tomuli, Seba, Profeta Tocca, Wengembari Nami Referrancia, Ango, Mungu, Nipaka, Kumangu, Oshishan, Zake Tocca, Wengembari Nami Desgraçou e neguia mudando a semanovelas Toca, Wengembari Nami Aleluia Oh, Wende, Wende, Wempepo Wende, Wengembari Nami Misecubica, Prima, Niversite, Secondaire, Mesipate, Kashi Wende, Wende, Wende Utatelo wakuta putakashi Mungu wakuta putakashi Mungu wakuta putakashi Mungu wakuta putakashi Mungu wakuta putakashi Wende, 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 Wende na massiquyu milho a ch происbenho a aleluia yo, 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 lutugu aler ibezz også o aler always Olha fina con�� gays nbagesse alegests 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 notification mesa, bisa, bisa, makuta munganda tribos senta ki itu mena isa makuta room lep Ola n идет segred憲 al better Olha fina connia gays funktioniert404 Yo, yo, yo Bu Dumba Aleluia 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 Quem é ti, grande montanho, quem é ti, bolo fa, te fa ma face Quem é ti, la malade, da ma maison, se li fa normal Aleluia, iê nye ni bolo zibu a tê, wakuloka na bankana, ni bolo zika niubu, yes Wakuloka na nyu, mina sanga imambo Aleluia, iê nye ni bolo zibu a tê, wakuloka na UKUK unvoku zibu a tê, wakulanga na bankana, ni bolo zibu a tê, wakuloka na bankana, ni bolo zibu a tê, wakulia na bankana, ni bolo zibu a tê, wakulama na kuka nmebe Amém. 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 Mas é que o Congo, a cubiou na igreja Porém agora é normal, meleu a mina com a minha Mar doce, mina semaíve, ouve, seguia Mina semaíve, ainda é normal, nem pepo Ou em fucuse, o baque é livre, voa lá